E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que eu acho que é muito necessário atualmente para a nossa comunidade, tem muita gente começando a jogar, muita gente voltando a jogar, tem muitas classes dentro do jogo e nada mais justo do que trazer um guia de classe, por assim dizer, e trazer as funções das classes como elas estão minimamente para você saber o que esperar delas, não necessariamente minuciosamente dizer onde elas estão, se ela está muito top no PVP, muito top no PVE, mas dizer as características delas para ver se você se agrada e sair um pouco do método de classe X ou Y e desfrutar, afinal de contas o BDO sofreu muitas mudanças ao longo do tempo e muitas delas tem a ver com o balanceamento de classe, seja no âmbito do PVE, seja no âmbito do PVP, muita coisa mudou e muita coisa deve ser desfrutada, então você que está iniciando, esse vídeo é extremamente para você, para você que está retornando, melhor ainda, você já tem uma visão do jogo, de como ele funciona, você vai ter melhores ideias do que você esperar das classes, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, deixe esse like para apoiar o canal e também se inscreve para você ficar a par de todos os assuntos do MMORPG e também do Black Desert, beleza rapaziada? Se vocês puderem apoiar com membros, também é muito satisfatório e também temos os nossos parceiros do canal, o KartPask, o melhor ativeiro do mercado, e o ExitLeg, o melhor tonelamento de ping, beleza? Vamos para o vídeo, todos os links estão na descrição, fui! Tendo visto que tem muita gente começando dentro do jogo, mas tem muita gente retornando, esse vídeo vai começar com as classes mais novas, com o fim de atualizar vocês das classes mais recentes do jogo, tá? E a primeira classe que a gente vai conversar é sobre a Migu, que é a classe que eu mais tenho jogado atualmente, e ela é uma das duas irmãs que são semelhantes, assim, querendo ou não, estilos de jogos, então a sucessão da Migu, ela é muito parecida com a Awakening da Usá, a sucessão da Usá é muito parecida com a Awakening da Migu, elas meio que trocam um estilo de jogo, não quer dizer que é 100% igual, tá? Mas lembra um pouco, então você pode ter pequenas variações dependendo da irmã que você vai escolher. Porém, a Migu, ela é mais focada no dano em área e efeitos à distância, beleza? Então você vai ter muito potencial de bater de longe e estar tranquilo. Na sucessão ela é uma classe muito boa pro PVP, assim, em geral, sendo uma das mais fáceis de jogar com níveis, assim, de muito dano, o que acabou tomando um ajustezinho, uma quebradinha ali, uma quebradinha acolá, porque querendo ou não, ela tava muito desbalanceada, principalmente no seu dano, né? O dano lá na longa distância tava muito, muito alto e em duelos ela também é muito forte, então aquele x1zinho, aquele 2x1, ela consegue ir muito bem dando dano, escapando, correndo, então ela tem uma movimentação muito boa também. Embora seu despertar ainda tenha um potencial de dano maior, né? No PVP, a sucessão ainda é a preferência geral, porque ela tem um desempenho bom, ela bate muito em área, tem muitas spots de grind dentro do jogo, que ela vai muito bem e, obviamente, é muito mais fácil, muito mais tranquilo, sempre tá protegida bonitinho, é menos esforço, por assim dizer, né? Mas não quer dizer que ela despertar não possa ter equilíbrios e ficar muito mais forte ou equiparadamente forte à sucessão. Isso, ao longo do tempo, a gente vai vendo como é que vai ser os ajustes, tá? A Migu ainda é uma escolha muito boa, se você gosta do estilo de dano a longa distância e em área, e ainda tem aquela questão da facilidade de uso, beleza? Vamos falar agora da Usta, a irmã da Migu, tá? Ela é uma das classes também gêmeas do jogo e, na sucessão, ela é capaz de invocar nuvens de chuva para causar mais danos e debuffs. Então, é meio que uma mecânica que você precisa dominar. Ela é uma classe muito boa no Gringe, tá? Sem dúvidas. É uma das classes mais fracas também no PVP em massa. Querendo ou não, ela, apesar de bater muito bem em área, ela acaba entrando no meio, comprando uma briga que ela muito provavelmente não vai conseguir suportar o dano. Então, ela vai precisar sempre ficar nas laterais e não sei se é exatamente o ideal para ela, tá? Ela, no estilo Despertar dela, ainda faz um PVP massivo muito bom, tá? E também é uma boa duelista. No Gringezinho de cada dia, tanto a Despertar quanto a sucessão são muito bons, tá? Sendo ambos aí os estilos de Gringe eficientes, com bom dano, com boa sustentação. E a Usta é considerada um dos melhores Grindeiros, assim, devido à sua eficiência. Mas ela é uma classe que não é tão usada no PVP, em massa principalmente, tá? No X1 ainda tem gente que desenrola mais pequenas escalas também. Mas, no geral, você não vê tantas usadas assim como deveria. A próxima classe que a gente comentar é a Dracania, que ela é um estilo lutador, lançador de feitiços, mais ou menos isso. Vocês vão entender, tá? Ela é muito subestimada no método atual. Apesar dela ser muito forte, você vê pessoas, assim, fazendo muita coisa com ela, assim, realmente tendo um desempenho muito elevado. Mas não é tão vista assim como deveria ser. Hoje, na Arena Solare, ela já é um pouco mais vista, porque ela é uma classe que bonecona mesmo. Na Arena Solare, ela é bem chatinha. E ela é uma das classes que, na sucessão, ela costumava ser mais opressiva no PVP em massa, que sofreu ali alguns nerfs, obviamente não tinha como tantar o boneco. Apesar disso, ela ainda é muito forte, principalmente no seu estilo de despertar. É um pouco mais difícil, sim, tá? O despertar dela. Porém, é muito eficiente. No PVP em massa, ela ainda se sai bem, mas tem escolhas melhores, por assim dizer, né? Então, ela não é tão visada, justamente porque tem outras classes que desempenham a mesma coisa que ela desempenha, só que um pouquinho mais fácil, às vezes um pouquinho até melhor. Nos duelos, ambos os estilos têm um bom desempenho, com o despertar sendo um pouquinho melhor, graças à sua habilidade ali do grebe. O grebe desbalanceando o joguinho, como sempre. E no green de PVE, tanto a sucessão quanto a despertar são muito boas, mas a sucessão é bem mais fácil de usar, por assim dizer, né? Mas ambos os estilos têm melhorias significativas desde o lançamento, então sempre que tem um ajustezinho ao outro, elas hoje estão em um nível muito bom, quem sabe recebam até mais ajustes para ficar melhor ainda, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a nova, que ela tem o estilo lutador, tá? Que possui habilidades únicas de invocar os seus soldados para defender e causar grandes debuffes em áreas. Também tem o Axan, que é um summon dela, de acordo com o que ela vai usando as habilidades, ela vai utilizando o Axan, né? Na sua sucessão. Dentro da sua despertar, ela ainda tem o estilo de tanque, só que ela, quando troca para a arma despertar, vira uma classe muito mais rápida, muito mais assassina, muito mais... com a mobilidade um pouco mais alta e um dano um pouco mais alto, né? Então, muito mais punitiva, por assim dizer. Então, ela tem esses dois, assim, nortes bem longe um do outro, já que a nova sucessão é um pouco mais lenta, um pouco mais estática, um pouco mais parada. Já a nova Awakening pode ser parada em determinados pontos, mas ela pode punir muito rápido, transicionando para a sua Awakening. Então, ela é uma classe que, realmente, tem dois extremos ali, se adaptando bem ao combate. A nova é extremamente boa no PVP, principalmente em massa ali, devido a sua mobilidade muito alta e a utilidade em grupo, né? Querendo ou não, ela pode ficar tanto no bolo ali, defendendo a galera, quanto também caçando lateralmente. Em duelos, ela, nos dois estilos, tem um desempenho muito bom, mas o despertar tem uma vantagem, devido a sua maior capacidade de causar danos à distância e caçar muito mais o seu alvo, né? Então, no PVP, a sucessão, ela é um pouco mais eficiente, ela é uma grindeira bem tranquila, assim, muito fácil dentro do jogo, mas o despertar ainda é uma opção viável, ela só não é tão viável porque ela é cansativa. Então, nem sempre a galera opta por ela por querer um grinde um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. A nova é uma das classes mais subestimadas aí do jogo, você vê pouquíssima gente jogando e quando joga, joga muito com a sucessão e não tanto com a Awakening, mas com as recentes melhorias aí, ela se tornou uma das classes mais fortes, com toda certeza, mano. Quem já jogou contra a nova sabe a dificuldade que é e é uma classe com excelente potencial de desempenho. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cortária ou a pirata do peixinho, né? É uma classe no estilo assassino, lançador de feitiços, com a habilidade única de se transformar em uma sereia com algumas habilidades ali da sucessão. Ela possui um desempenho muito bom no PVP massivo em ambos os estilos, mas o despertar é um pouquinho mais procurado devido a maior variabilidade das habilidades à distância. A sucessão, ela bate um pouquinho mais de perto, mas bate em área também, tá? Nos duelos, ela é muito forte, mas o despertar tem algumas vantagens, principalmente por causa do grebezinho à distância. Isso é, tá ligado, né? E também, por causar um PCC à longa distância, ela causa ali um pouco mais de opressão dentro do alvo, por assim dizer, né? No grindzinho padrão da vida, ela é uma boa grindeira, mas não é das melhores, assim, né? Tem galas que ela é boa, mas a grande maioria ali tem opções melhores. A Corsaria recebeu melhorias recentemente, que a tornaram a classe mais forte, mas ainda tá com a posiçãozinha de meio de campo ali. Ela não é tão boa, mas também não é tão ruim. Ela tá num patamar meio mediano, por assim dizer, no meta atual. Vamos falar da classe mais fofinha desse jogo agora, que é a Chai. A Chai é, basicamente, o único suporte que o jogo tem. Ela só possui a sua forma despertada, né? E ela tem os talentos dela. Ela é extremamente boa no PVP em massa, não porque ela mata muito, mas porque ela dá muito suporte, ela dá muito buff, ela faz muito pelo time, e faz muito em área, principalmente, o que faz com que ela seja absurdamente forte em muitas situações, seja em defesa de castelo, seja em ataques, por assim dizer, e as suas incríveis habilidades de suporte em grupo, o debuff de inimigo, a habilidade de... querendo ou não, ela tem uma bolha, né? Que ela nega o dano que chega pra ela. Então, assim, em área, um leque muito forte, mas tem uma mobilidade limitada, o que pode ser uma desvantagem em alguns cenários. Se ela precisar correr, não é o cenário ideal, mas ela sempre vai estar muito confortável na backline ali, buffando a galera, né? No grind, ela é uma das melhores grindeiras do jogo, em área, onde a mobilidade não é tão necessária, então esses spots mais endgame, ela sempre vai ser o Tirelist S, porque se você grinda em grupo, ter uma chajinha no grupo é sempre maravilhoso, porque ela vai potencializar seu grind imensamente. Se você grinda sozinho de chai, ela já tem um grind muito bom, então, nos dois cenários, ela é muito forte. Beleza, rapaziada? No PVP X1, ela é a pior que tem no jogo. Não tem discussão, tá? Ela não é uma classe focada pra isso. Então, no PVP Massive, ela é muito boa, no grind, ela é muito boa, mas no PVP X1 dela é um horroroso, basicamente, você não tem nada que fazer pra meio que bater de frente com as outras classes. A chai é única em suas capacidades, sendo capaz de compor também músicas dentro do jogo, você consegue tocar, fazer bandinha, coisa do tipo. É uma classe de roleplay, né? E a única classe atualmente com emote de dança. Então, você pode meter o passinho, se você matar alguém, e a capacidade também de montar em alpacas, o que é totalmente relevante pra o jogo de qualquer um. ele também recebe ali alguns buffs focados nas habilidades relacionadas às atividades de vida, né? Então, ela sai com alguns buffzinhos, se eu não me engano, de coleta e de alquimia, o que torna ela muito popular entre os jogadores que se concentram mais nessas atividades de vida do jogo, né? Então, se você faz life skill, a chai é uma boa pedida. Se você gosta de classe forte, a chai é uma boa pedida. Se você gosta de roleplay, a chai é uma boa pedida. E assim vai a garotinha especial. Vamos falar agora sobre a Lã. Ela é uma classe no estilo assassino que possui habilidades únicas de planar a longas distâncias. Ela meio que é o Pegasus Free. A sucessão é uma classe muito boa pra PVP em massa, principalmente porque ela consegue dar muito dano em ar e consegue se manter protegida. Enquanto a despertar, ela já tem uma visão de uma luta um pouco mais x1, uma luta 2x1, com lutas pequenas, né? Então, o despertar, ela é muito boa em duelos. Já a sucessão, ela é muito boa já no PVP em massa. Enquanto o despertar, ali, luta com pequenas lutinhas pequenininhas, mas quando você condensa o combate em lutas menores, em duelos de um x1, a força de cada estilo meio que se inverte, né? O despertar da Lã se destaca como uma das melhores duelistas do jogo e a sua sucessão já é meio triste na parte de um x1, né? Principalmente porque você fica muito exposto durante algumas habilidades. Mas, são características diferentes, né? Já, assim, mesmo sendo muito bom o massivo dela em comparação a despertar na sua sucessão, a sucessão ainda não é uma das melhores classes pra PVP massivo, principalmente porque ela toma muito dano, né? Então, você vai ter que fazer algumas ajustezinhos dentro da sua guia pra que você consiga tancar e bater bem. Então, isso é uma... são coisas que são um pouco dificultosas, vamos colocar assim, dentro da gameplay, né? No PVE, ambos os estilos têm um desempenho muito bom, sendo que ambos grindam, assim, de forma eficiente, com boa sustentação e bom dano. Eu acho que a sucessão, ela se sobressai um pouquinho porque ela é bem mais fácil, apesar de ela dar o ícone também não ser difícil, mas a sucessão, ela é bem mais fácil e a lã é uma das classes mais sobreestimadas do jogo. Hoje, a gente vê pouquíssimas lãs, mas ainda é uma escolha muito forte se você gosta do estilo de jogo um pouco mais ágil, que você pode ir e vir e, enfim, caitar o seu adversário, voar, enfim, são características que ela tem que são muito fortes, mas pouco usadas. Eu acho que tem poucas lãs dentro do jogo atualmente. Vamos falar agora da classe mais bonita do jogo, que é, com certeza, a Cavaleira das Trevas. E ela é uma classe no estilo lutador, lançador de fetichas. Seria tipo um duelista, por assim dizer, que também é uma das classes mais populares do jogo, apesar de nem sempre ser a classe mais forte atualmente. Ela tem um momento de dominância desde o lançamento, mas se estabeleceu como uma classe equilibrada no meta atual. No PVP, em máximo, despertar um pouquinho mais procurado pelas suas habilidades à distância para ficar um pouco mais tranquilo. Você pode jogar nas laterais do seu bolo ali, da sua backline, mas ambos os estilos não são tão visados porque tem outras classes que fazem melhor o seu desempenho principal. A sucessão da Cavaleira das Trevas é extremamente forte, ela dá muito dano, mas ela fica muito exposta porque ela é uma classe muito papelzinho, então acaba que se você não finaliza com rapidez, você vai ter grandes problemas porque com certeza vai chegar alguém ali e vai ser realmente um desafio, né? Em duelos, o despertar tem uma vantagenzinha quando você considera ser um duelista, bater de longe, caetar. Quando você considera só o dano, a sucessão com certeza bate mais, tem melhores respostas de burst damage, por assim dizer, então vai muito do seu estilo se você quer jogar com a despertar ou com a sucessão. No grind, tanto o despertar quanto a sucessão são muito bons, sendo ambos aí grindadores muito, muito eficientes e relativamente fáceis de jogar. Tem classes mais fáceis? Tem classes mais fáceis, mas elas não são difíceis, por assim dizer, né? A ADK é uma ótima escolha se você deseja aí fazer uma classe que se destaque no PVP em massa e no seu duelo e seja uma assassina, por assim dizer, né? Obviamente, lembre que ADK é assassina, então a pancada não é exatamente o ofício dela, então provavelmente você vai ser uma hora ou outra bustado assim como você busta os outros. Vamos falar agora sobre a Mística, que é uma classe lotadora muito parecida com o Striker, inclusive, e no despertar ela ganha ali uma animação única de dragão, um dragãozão de água da hora e possui uma taxa muito alta de evasão, taxas altas também de defesa mágica, o que torna muito difícil de lidar com ela se você for uma classe mágica, lançadoras ali de feitiços e coisas, fadinhas em geral, meu irmão, é uma coisa difícil lutar contra a Mística, né? E ambos os estilos, tanto na sucessão quanto a despertar, são bons no duelo, tá? Então vai aí muito do estilo de jogo de cada um, o despertar é muito bom, a sucessão é muito boa, a gente vê atualmente no nosso SA muita sucessão em detrimento da despertar, mas a despertar também não fica tão atrás assim, tem muita gente também jogando despertar, tá? No PVP em massa, a Mística, ela não tá num bom momento não, assim, já esteve em melhores momentos, principalmente com a Awakening defendendo Castelos, ela fazia melhores situações, mas ela não é tão forte atualmente, sabe? E no PVE, ela não é considerada uma das melhores, não é o High Tier, mas ela também não é ruim, ela consegue ali fazer um grande muito decente e também recebeu algumas melhorias recentemente, mas ainda precisa de algumas melhorias para realmente subir e estar no patamar mais alto do pódio, por assim dizer, beleza? E falando em classe tanque, a Guardia é uma classe no estilo lutador tanque, altamente procurada em PVP em massa, que permite uma ótima utilidade de grupo, querendo ou não, né? A sucessão é um pouquinho mais utilizada no quesito de duelos, né? Ela é muito mais forte a sucessão no duelo do que no PVP grandão assim mesmo. No PVE, ela não é exatamente a classe que desempenha melhor, mas ela é uma classe muito fácil, ela é muito visada, assim, principalmente pela facilidade, ela tem um desempenho decente, e então, querendo ou não, a galera joga mais pela facilidade mesmo. O despertar possui muitas habilidades fortes, querendo ou não, tem atributos defensivos muito bons, e fazem com que, querendo ou não, a classe seja um pouco mais confortável, né? Ela é capaz de ter curacos, então, querendo ou não, isso é um atrativo, né? Além disso, ela tem habilidades como o agarrão, né? Que é o famoso grebe, uma mecânica que ignora qualquer tipo de defesa do adversário, e só aplica o controle, o que ajuda em muitas partidas de PVP, em muitos duelos, né? Faz com que ela seja uma escolha popular. Vamos falar um pouquinho sobre o Sage, uma classe no estilo lançador de feitiços, e está num estado muito forte atualmente, a sucessão se destaca no seu PVP em massa, graças às recentes melhorias, tanto de mobilidade, quanto de dano também, o que ajuda significativamente a classe. Antes disso, ela estava entre uma das piores classes do jogo, mas agora se estabeleceu com uma classe bem equilibrada, né? Ela foi muito forte, ficou mais fraca, e agora está no seu meio termo, né? No PVP, tanto a sucessão quanto o despertar têm um bom desempenho, apesar de não serem os melhores no grind, elas têm um bom desempenho. No duelo, tanto a sucessão quanto a despertar não estão entre os melhores atualmente, mas o despertar ainda possui a parte de controle com o agarrão à distância, que aumenta as suas chances contra alguns oponentes, e faz com que ele tenha um potencial muito bom, né? E ainda tem aquela parte de roleplay, que não sei se é muito relevante, mas o Sage, ele tem uma conexão próxima com as principais histórias do jogo, principalmente com as dungeons, foi basicamente ele que fez as dungeons, então tem ali um atrativo para quem procura uma classe que tem uma conexão um pouquinho mais forte com a lore do jogo. Vamos falar um pouquinho agora do Rachatim, o Deus da Areia, né? É uma classe no estilo assassino lançador de feitiços, no despertar ele se destaca nos seus duelos com foco principalmente ali no X1, né? Então ele é um excelente duelista, principalmente porque ele tem uma automobilidade, ele tem um dano alto, então ele consegue ali punir muito bem o alvo, ainda tem a presença do agarrão, e a sucessão por sua vez ela carece do controlezinho do agarrar, do despertar, só que, né? Não tem fazer o que, né? E por isso ela tem algumas dificuldades em lutar contra alguns determinados alvos, principalmente alvos que ficam em constante proteção, então furar essa proteção para ele sempre é um desafio, então, mas sempre dá para você pegar um desprevenido com a sua mobilidade, né? Você vai ficar se movendo até o seu adversário falhar. no PVP em massa a sucessão supera o despertar, porque ele tem a mobilidade, tem a capacidade da área do efeito dos furacões dar um pouco mais de dano, condensar um pouco mais de dano dele, então, querendo ou não, a sucessão é um pouco mais forte do que o despertar, e no grind, né? Tanto o despertar quanto a sucessão tem um grind muito bom, tem um desempenho muito bom, sendo ambos muito eficientes e uma boa sustentação com o dano também, tá? Principalmente agora com os ajustes recentes, o rachachim recebeu muita melhoria, né? Tanto de dano quanto de precisão no caso do despertar, quanto também de até regeneração e sustentabilidade, então, querendo ou não, o rachachim melhorou muito significativamente atualmente. A classe não é necessariamente difícil de aprender ou usar, né? Mas precisa aprender algumas combinações de habilidades para que você consiga cancelar algumas animações e sair mais eficiente. Mas, tirando isso, é uma classe bem tranquila. O Arqueiro é uma classe no estilo à distância que só possui despertar, não tem sucessão em despertar, beleza? Então, aqui é só uma mesmo e ele se destaca no PVP em massa graças ao seu alto dano e a capacidade de controlar a distância, né? A sua luta, por assim dizer. No PV, ele é uma classe muito boa, né? Ele grinda bem, mas, como ele tem uma defesa baixa, alguns spots específicos ficam muito mais complicados para ele. Tem spots que ele é muito bom, tipo, que o Zarkin ele é absurdo e tem spots mais endgames que ele vai sofrendo um pouco mais por causa da defesa baixa, né? E o desempenho vai sendo afetado justamente por causa disso, né? Querendo ou não, tomar dano não é muito legal e, consequentemente, ele vai precisar fazer votações não tão eficientes assim, porque ele precisa se proteger. Então, o arqueiro tem um potencial incrível por causa da sua mobilidade, a capacidade de controle, mas, né? Tem seus problemas, não tem agarrão, então, querendo ou não, ele pode ter dificuldades contra algumas, né? Matchups específicos com a defesa baixa, ele se torna basicamente um alvo muito fácil de boostar em pé, né? E de querer matar o cara muito rápido, onde você pode ter ali dificuldades em trocar dano com outros jogadores, o cara vai tankar um pouco mais e você ficar trocando dano não é saudável, então você tem sempre que ficar kaitando a luta, né? E apesar das suas desvantagens, ele ainda é considerado uma das classes mais tranquila de jogar atualmente, e sinceramente, eu só vejo o 8 ou 80, o cara jogou muito bem de arqueiro e kaito infinito, ou o cara só morre nos primeiros habilidades, então, realmente é uma classe assim que vai muito desempenho, apesar de ser tranquilo de aprender o básico, pra você realmente ser muito eficiente no PVP, vai ali uma dedicação bem significativa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Kunoichi, que é uma das clássicas do estilo assassino, muito semelhante ao ninja, e ela não é tão forte quanto o ninja em duelos, mas ainda é considerado um dos melhores danos aí do jogo, ela dá bastante dano, não tanto quanto o ninja, mas dá muito dano, em PVP em massa também há escolhas melhores, mas ela ainda tem um bom desempenho principalmente nas laterais, fazendo o flanco que a gente chama, e no grind, ela é ok, mas ainda não é uma das melhores em muitas áreas do jogo, recentemente o Despertada Kunoichi recebeu algumas melhorias necessárias que devem ajudar a melhorar o seu desempenho, mas no geral ela é uma das classes menos populares do jogo, com a maioria dos jogadores optando por escolher o ninja, o que é meio que considerado superior, ele é um pouco mais forte, a bruxa é uma das classes no estilo lançador de feitiços, muito parecido com o mago, sendo quase igual, no Despertar ela ganha ali um patch, que tem o elemento de terra e relâmpago, e ela é absolutamente muito, muito forte no PVP em massa, podendo curar, conceder buffs, dar suporte aos seus aliados, tanto no Despertar quanto na sucessão, e no grind, ela é uma grineirazinha ok, ela é uma boa moedura, mas não é o melhor para duelos, o X1 com a bruxa não é exatamente o que você quer, sendo melhor ali na sucessão graças a sua mobilidade, embora o Despertar possua um escudo útil, a bruxa recentemente recebeu melhorias, ali dentro dessas habilidades de sustentação e dano, o que tornou ela mais forte, ela é uma escolha boa para jogadores que preferem o PVP em massa, por assim dizer, mas para a X1 já não é essas coisas todas, ela faz um bom suporte, mas tem que ter alguém ali, na grande maioria das vezes, para dar uma ajuda. Vou falar um pouquinho sobre Strike, que é uma classe lutadora, e é simplesmente uma das classes mais resistentes do jogo, por assim dizer, tem uma alta defesa de danos mágicos, tem também uma alta taxa de evasão, ele se sai muito bem no grind, tanto no despertar quanto na sucessão, principalmente porque a sucessão recebeu algumas reduções no PVP e meio que eles agora equilibraram, são classes extremamente simples para você grindar na despertar, basicamente dois, três botões e aí é o suficiente, para frente, para trás, F, estoura, shift direito, já era, você já fez o como inteiro, então são classes muito tranquilas, né? E no duelo, o despertar tem as suas vantagens, sendo um dos melhores duelistas do jogo, embora com a prática a sucessão também possa se sair muito bem, né? Em PVP e massa, ambos os estilos não são tão visados, né? Tem coisas melhores para jogar no massivo, mas o despertar ele é preferível devido às suas proteções, principalmente por causa da super armadura e os seus danos em área, beleza rapaziada? Então é uma classe muito forte, mas principalmente a sucessão fica um pouquinho abaixo, a sucessão fica um pouquinho mais para o âmbito do PVE e não tanto para o PVP. O mago é uma classe no estilo lançador de feitiços com habilidade de suporte muito boa, a sua sucessão é uma versão um pouquinho mais móvel do que o seu despertar, né? Já que você tem ali a presença dos CPs e os teleportes te ajudam muito quando você consegue dar eles separadamente, né? Você consegue evadir um pouco mais da luta e também tem um alcance que é um pouquinho mais alto, a utilidade é muito boa nos dois modos, né? Com habilidade de cura, buffs, controles de grupo, a longa distância e no PVP maço o despertar ele é um pouquinho menos procurado devido ao médio alcance das suas habilidades, né? Mas ainda pode funcionar bem graças à utilidade que oferece, né? E ao fato de ganhar um companheirozinho ali, né? O patch dele que causa um dano em adicional, ele tem o patch no estilo fogo e água, tá? E no PVE o mago ele é bom mas não é assim, não é dos melhores, né? E principalmente no X1 ele não é dos melhores. Ponto alto aqui que você pode ter é com o despertar porque ele tem a presença do greve, mas a sucessão ela tem mais mobilidade pra acompanhar e vamos dizer assim, conseguir punir e vencer algumas lutas, né? Com mais facilidade. Então tem seus pontos altos e baixos e o mago bem jogado é um mago difícil de pegar, meu irmão. Um mago ensabuado, vamos dizer assim. Então é sempre nessa visão que você deve jogar com o maguinho. Vamos falar um pouquinho sobre o Ninja que é uma classe no estilo assassino com um potencial de duelo muito, muito alto. Atualmente eu arrisco dizer que ele é uma das classes que vai dar dano no curto espaço de tempo, né? A sucessão em particular é uma das assim, se não a melhor, né? Duelist é a mais forte do jogo. O Ninja depende muito de animações rápidas, combinações de habilidade pra causar um dono assim, um dano de explosão, né? Muito rápido e é capaz de entrar e sair das lutas em pequena escala com relativa facilidade, né? A mobilidade dele é muito boa, muito grande, né? Graças a sua mobilidade e habilidades de furtividade também ele acaba sendo uma classe difícil de acompanhar e fácil de punir, né? adversários em PVP em massa ele perde um pouco da força mas ainda pode ser forte em funções menores principalmente a função de flanco assim como eu falei pra vocês sobre a Kunoichi como outras classes assassinas do jogo também fazem mais ou menos a mesma coisa que é a função de flanco, né? E no grind a sucessão é muito boa enquanto o despertar requer um pouquinho mais de desempenho, né? querendo ou não você precisa de mais esforço pra desempenhar bem algo que tem sido melhorado com algumas melhorias que ele vem recebendo nos pets mas ainda está um pouco atrás da sua sucessão, né? No geral o ninja é uma classe muito boa muito forte muito estilosa também, né? Querendo ou não tem ali os seus status points né? Eu inclusive comentei com vocês que parece até aqueles caras lá do daquele anime lá do trovão lá que eu falei agora me esqueci com o nome do anime e é muito forte muito forte, né? Principalmente pro PVP o PVP fica um pouquinho de lado mas principalmente o duelo do ninja é muito forte são classes muito fortes Vamos falar um pouquinho agora sobre o Musa o Musa é uma classe no estilo assassino que destaca aí com a sua mobilidade atualmente o despertar ainda está em um estado forte em termos de PVE por assim dizer oferecendo uma boa área de dano tem uma mobilidade alta a sucessão também é muito boa mas ela requer um pouquinho mais de esforço e não possui a mesma o mesmo aoé assim, né? que é a forma do despertar em um momento a sucessão era extremamente forte né? assim muito, muito absurdo em áreas de alto nível mas ela tomou alguns nefzinhos foi enfraquecida depois que a galera né? deu uma aquela mexida começaram a perceber o quão boa ela era do PVP em massa né? e o despertar é muito útil graças ao movimento assim, protegido e o dano em AOE e as suas capacidades de duelo também é assim, relativamente boa né? com dano com mobilidade e a falta de habilidade de querendo ou não de um agarrão pode dificultar em alguns matchups principalmente matchups que ele não consegue dar um burst damage muito alto tornando o Musa uma classe relativamente simples de aprender mas não tão fácil de se destacar se você não souber exatamente como criar essas aberturas né? então o Musa tá aí pra dar aquela apimentada né? quem sabe é uma classe boa mas sempre depende do seu desempenho como player atualmente o BESEC é uma das melhores classes assim do jogo se você para pra pensar assim em questão do grind PVE ele é uma classe que tem uma mobilidade absurda uma sustentação com HP com regeneração muito muito alta muito fácil de jogar também então querendo ou não você tem um desempenho muito alto e é muito tranquilo de jogar também é uma das classes mais procuradas na sua capacidade de controle de grupos grandes né? principalmente com seus espíritos negros né? então querendo ou não quando você utiliza o espírito negro nele seja no 100% seja no 200% dele todos são muito muito efetivos e você consegue causar muito dano muito controle punir muito alvos assim em área né? além disso possui também uma forma de besta na sua sessão que permite aumentar o seu dano e sua cura e o seu despertar ele ganha algumas capacidades de alcance ainda é um bom grindeiro né? no seu despertar mas o querendo ou não a sua sessão é mais forte por assim dizer e mais simples também né? mas só que o despertar ele é um pouco mais útil no pvp em massa porque ele tem um buff do despertar ele controla as multidões a longa distância ele consegue bater de mais formas né? de curta e a longa distância então ele é um pouco mais versátil por isso o massivo dele é um pouquinho melhor é uma das poucas classes em que o despertar contra a sucessão estão no topo não quer dizer que a sucessão aqui está fraca as duas estão muito bens mas assim a despertar um pouquinho mais versátil também é um pouco mais difícil de jogar um pouco mais né? querendo ou não precisa de um desempenho melhor do jogador vamos falar um pouquinho sobre o guerreiro que ele tem sido uma classe muito estável durante basicamente todo o jogo né? ele sempre foi forte e tem um potencial muito grande nos duelos o X1 é muito forte ele desempenha bem no PvE embora ele não seja tão necessário assim no PvP massivo por assim dizer né? a classe ainda se sai muito bem em lutas mais pontuais uma luta de flanco por assim dizer ele ainda consegue ir muito bem além disso tornou-se uma classe relativamente mais fácil de aprender porque ele recebeu melhorias ao longo do tempo era uma classe muito dependente querendo ou não de FPS e quando você tinha um FPS baixo dificultava alguns conselhos de habilidade e muitos deles foram melhorados muitos deles foram facilitados então a inserção de novos jogadores no guerreiro ficou muito mais tranquila a sucessão ela tem de ser um pouquinho menos popular mas ela oferece um PvE muito mais simples muito mais tranquilo e alguma utilidade defensiva para o jogo de grupo no geral né? mas o PvP do despertar é mais forte querendo ou não você tem engages muito rápidos não dando a curta distância você tem ali a presença do controle de grupo que é o agarrão mano é exatamente o que ele precisa é só chegar perto e agarrar e você vai embora então o guerreiro é muito forte o guerreiro ele tem sido consistente ao longo dos anos então não é uma classe que fica muito forte e depois fica muito fraca com algumas pequenas reduções para equilíbrio assim no PvP nos últimos meses e além disso ele permanece uma das classes que mano recompensa a prática querendo ou não quanto mais você joga de guerreiro mais você fica e aprende novas possibilidades né? para ser realmente bom especialmente se você gosta de espadas grandes se você é adepto às grandes espadas o guerreirão está aí para isso vou falar um pouquinho sobre a caçadora ou ranger como vocês quiserem chamar é uma classe assassina tá? que pode ser híbrida no seu despertar atacar de perto e de longe e na sua sucessão só joga de longe ela é uma das melhores duelistas do jogo graças a buffs recentes né? ela recebeu algumas atualizações que fizeram ela voltar a ser muito boa no seu despertar mas assim na sua sucessão ela é bem tristinha né? bem eu diria aí que tirando a Shai né? porque a Shaizinha também não é para isso mas tirando a Shai ela é a pior com certeza no X1 principalmente devido a falta de mobilidade né? ela tem ali ela para muito para dar algumas habilidades e querendo ou não ou ela bate ou ela kaita e fica um negócio assim que ela não tem muito não tem muita defesa não tanca muito então querendo ou não não é uma classe focada para o X1 né? no entanto ali no PVP massivo a sucessão é muito forte e também muito superior a despertar graças ao seu foco justamente no dano de longo alcance de bater de muito longe ela consegue ficar em cima de estruturas ficar muito longe e conseguir dar dano ao longo do tempo ficar batendo ali nos alvos então ela é muito forte no PVP massivo consegue ficar facilmente entre os top kills da guerra mas no X1 é realmente bem ruinzinha no PVE o despertar está muito bom causando bom dano não exige muito esforço mas a sucessão mano é tristezinha né? torna-se ali um pouquinho mais focado em ataques corpo a corpo que é querendo ou não difícil para ela para você se agustar com a Ranger e ela torna uma classe ali meio estranha para o PVE né? se for um PVE mais rápido beleza ela consegue ir muito bem se for um PVE de endgame a Ranger sucessão não é exatamente a classe que você procura e vamos falar um pouquinho sobre a queridinha da PA que é a feiticeira ou Stork ou Sorceress e é uma classe que nos sigilo o assassino lançador de feitiços e geralmente mano ela está no mínimo mediana eu sinceramente nunca ouvi a Sorceress estar ruim né? principalmente a sua despertar ela é muito utilizada devido a sua assim maleabilidade com as habilidades você consegue cancelar basicamente tudo você consegue se adaptar muito bem ao combate né? e ainda tem uma despertar que tem uma ultimate boa né? que ainda não cria um buraco negro que controla que dá um dano bom então é uma classe que tem ali um kit muito bom ela pode ser uma duelista muito boa mas não tem grebe então tem confrontos que são mais difíceis do que outros com a presença do iframe constante ela acaba sendo um pouco mais fácil de evitar grandes danos né? então se você tem a ciência do que você está fazendo é uma classe um pouquinho mais difícil de você controlar cancelar tudo bonitinho não ficar tão exposto como deveria se você consegue contornar tudo isso é uma classe muito muito forte muito chata de se enfrentar porque pegar uma sorc é muito complicado ela vai ficar te batendo devagarinho devagarinho até te matar ou então até dependendo da quantidade de guia ela vai te gustar rapidamente tá? a sucessão fica um pouco atrás a despertar nos aspectos do PVE já que ela possui menos ferramentas ali pra utilizar é relativamente melhor no PVE com muitas habilidades de proteção pra evitar receber muito dano e ambas as opções tem seus prós e contras mas no geral a despertar é uma melhor escolha pra maioria dos conteúdos do jogo pelo menos você ver mais Sorcs despertar Sorcs awakening do que Sorcs sucessão vamos falar um pouquinho agora sobre a domadora baixinha pequenininha a classe do estilo assassina e uma única classe que tem uma verdadeira mecânica de invocação já que a nova ela tem mas não é exatamente mas a domadora ela tem o cachorro dela ela literalmente faz com que o pet seja parte do seu gameplay você controla ele pede pra atacar pede pra se defender enfim tem algumas funções a mais do que só existir e auxiliar automaticamente então ela é capaz de invocar utilizar o pet que é o Rei Lang que pode ser comandado pra atacar os inimigos mesmo montado com o cavalo então isso aqui você pode fazer até um gridzinho a cavalo beleza o despertar da Tami é muito bom em duelos sendo uma das melhores opções no caso acho que hoje atualmente a Tami no X1 é que com certeza te heres beleza no entanto o PVP massivo dela não é tão bom não é tão eficiente a sucessão também não é tão boa nesse quesito tá e também não é tão boa duelista mas compensa sendo uma classe razoavelmente boa do PVE e além disso a Tamer a Domadora ela tem uma capacidade única de grindar com o seu Rei Lang você sobe em cima do seu pet e você consegue grindar em cima dele o que torna uma classe interessante e única de jogo querendo ou não é um estilo de gameplay um pouco diferenciado e apesar disso a Domadora é atualmente uma das classes menos escolhidas por jogadores apesar do seu X um ser absurdo a grande maioria das outras coisas não é feita com tanto desempenho assim e a galera fica deixando ela um pouquinho mais de lado a Marewa ela é uma classe do estilo assassino que é muito semelhante ao Musa ela possui ali incríveis habilidades de mobilidade de dano o despertar e as sucessões caminham muito perto em questão de poder querendo ou não eles tem basicamente o mesmo desempenho só que tem uma diferença muito significativa que a sucessão ela é mais popular porque ela recebe um estado de jogo uma forma que ela recebe versões aprimoradas das suas habilidades e acaba dando mais dano em um curto espaço de tempo então a questão de estourar o alvo de bustar o alvo é muito mais presente dentro da sucessão por isso ela é mais jogada e já a despertar ela é focada mas não é as habilidades de área então são funções um pouco diferentes não quer dizer que uma é mais fraca que a outra só que são sugestões diferentes a sucessão é extremamente eficiente no PVE não é a melhor possível mas ela desempenha bem e os duelos vão depender aí da preferência querendo ou não vai ter classe que é mais difícil vai ter classe que é mais fácil depende do quanto você conhece a outra classe para punir ela da forma específica de acordo com o seu jogo se você está na despertar ou na sucessão de forma geral a sucessão ela está um pouquinho mais forte é muito mais usada por assim dizer e como não tem agarrão meu amigo você vai ter que penar um pouquinho e aprender a entrar em brechas que as classes vão dando ao longo do duelo por último mas não menos importante vamos falar sobre a Valkyria que é uma das classes no estilo eu diria tanque de guerra barra curador barra dano é tipo um paladino vamos assim dizer que ela cura bate tanca e faz um pouco de cada coisa e é muito procurada principalmente para o PVP massivo por conta do seu despertar que tem algumas habilidades de grupo muito significativas que ela consegue controlar uma área específica a concessão não é tão boa assim no PVP massivo se sai um pouquinho melhor no X1 beleza o despertar ele possui uma habilidade suprema muito forte que no caso seria sua ultimate seu espírito negro seu 100% e um escudo muito bom também com atributos defensivos altos ela pode se curar fornecer buffs anular ela tem um PA proteção em área tem também os buffs de precisão então acaba sendo uma classe muito versátil muito boa além disso a Valkyrie possui também o Grevezinho o que é uma vantagem em muitos confrontos no PVP no PVE ela é mediana por assim dizer na maioria dos lugares mas o despertar se tornou muito forte principalmente no começo do jogo ela acaba grindando de forma muito fácil eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso ela grinda muito fácil de forma muito tranquila nos spots rápidos então basicamente direito e barra de espaço você já grinda ali eternamente ela vai de forma acelerada então é uma classe muito boa no começo do jogo mas ela vai decaindo ao longo do tempo bom rapaziada o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado que vocês tenham aberto um pouquinho a mente para as possibilidades de classe de como elas se comportam é muito importante conhecer o mínimo da classe eu dei um resumão querendo ou não eu acho que deixa passar muitas coisas deixa mas é uma forma da galera conhecer um pouquinho da classe e do que esperar dela obviamente a gente só vai aprender e saber um pouco mais da classe testando ela se você é jogador de alguma dessas classes você quiser escorrer um pouco mais está aqui a aba dos comentários para dizer um pouquinho mais sobre a sua classe dizer alguma coisa um ponto que eu esqueci também é muito importante é isso vejo vocês nos próximos vídeos se você puder apoiar com os membros do canal alguma doação isso aqui ajuda a manter o canal é isso valeu até a próxima e tchau e tchau